É tempo de nascer de novo É tempo de buscar renovo É tempo de viver a graça Antes que se passe o tempo É tempo de plantar É tempo de colher Cem vezes mais É tempo de se apossar Dos lugares celestiais Vamos restaurar as brechas Que o tempo abriu em nós Vamos restaurar o templo Com a unção da nossa voz Vamos ser a geração Que volta pra Jerusalém A cidade do nosso Deus Luz de todas as nações E quando a glória encher De novo este lugar O centro de justiça Para governar Ora em teu trono sobre nós Hosana 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 E quando a glória É tempo de plantar É tempo de colher Cem vezes mais É tempo de se apossar Dos lugares celestiais Vamos restaurar as brechas Que o tempo abriu em nós Vamos restaurar o tempo Na unção da nossa voz Vamos ser a geração Que volta pra Jerusalém A cidade do grande Deus Luz de todas as nações E quando a glória encher De novo este lugar O centro de justiça Para governar Ora em teu trono sobre nós Hosana 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 Rosana Rosana